Jeremias capítulo 18, da partilha do versículo 1º em diante O vaso do orelho, amém? Capítulo 18, versículo 1º em diante Que fácil, todos acharam? Amém! A palavra do Senhor que veio a Jeremias Dizendo, levanta-te e desce a casa do orelho E lá te farei ouvir as minhas palavras E desci a casa do orelho E ele estava fazendo a sua obra Sobre as rodas Sobe aí Fala comigo assim Meu Deus Eu estou precisando De ouvir A tua palavra A tua voz Agora Em nome de Jesus Amém! Vocês estão vendo agora aí a palavra Que veio a Jeremias Eu já falei com você algumas vezes Jeremias Ele foi um grande nome O seu nome Já dá um significado Na sua própria vida Chorando Amém! Jeremias Chorando Engraçado, né? Cada nome Deu um significado Né? O meu nome O meu nome Sérgio Significa Né? Guardador Protetor Já tem o significado E o nome de Jeremias Significa Chorando E agora Deus Na verdade Ele quer mostrar Para Jeremias Como ele trabalha Na vida Do espaço Do espaço Né? Como o leio Ele trabalha Na vida De cada pessoa Como o leio A palavra Veio assim A palavra O Senhor Que veio a Jeremias Dizendo Levanta E desce Levanta Jeremias E desce Mas por que Deus Está mandando Jeremias Levantar Talvez Jeremias Esteja Angustiado Com uma certa Opressão Talvez Jeremias Esteja Amém? Para baixo Com a sua alma Agulhada E Deus Precisava Falar com Jeremias Tem hora Que Deus Tem a necessidade De falar Comigo De falar Com você Como Deus Falou com Jeremias Mas só que Deus Não queria Só falar Com Jeremias Ele queria Mostrar Para Jeremias Como ele Trabalhava Nas mãos Amém? Como Deus Trabalhava Na vida Na vida Dos Vascos De barco E aí Que Deus A roda A roda Começou a rodar E o leio Começou a fazer Um vaso Mas chegou Um certo Momento Que esse O leio Tirou Esse vaso Naquela roda Onde ele Estava Fazendo O vaso Quando ele Tirou O vaso Aquela roda Ele percebeu Que o vaso Estava Quebrado Rachado O leio O leio Viu A necessidade De pegar Esse vaso Que ele Tinha Acabado De fazer Derreter E chegar A estaca Zero Derreter O barco Pisar Com os pés No barco E fazer Um novo Vaso Desse Desse No barco O leio Tem uma Alba Incubrante A fazer O leio Vai Na segunda Tentativa Na segunda Tentativa O leio Pega Aquele Barro De novo Coloca Entre as Rodas E a Roda Vai Rodando E o leio Com as Mãos Né Passando Aquele Vaso Mas Na segunda Tentativa O leio Tirou Aquele Vaso Na Cana Roda E aquele Vaso Na verdade Estava Para Bem Com Defeito Estava Mesmo Quebrado O leio Vai Para Terceira Tentativa Agora E Deus Fez Mostrado Para As Gerbias Como O leio Trabalha Com Vaso Com Barro E Deus Mostrou Para As Gerbias Que O Barro É O que Se Sip Qualquer Coisa Ele Quebra Na Mão Do leio Já Começa Deus Fez Mostrar Para As Gerbias Amém Como Deus Trabalha Também Com Seu Povo Aqui Na Terra Tentando Finalizar Alguma Coisa Na Vida De Cada Homem E Cada Mulher Nós Estamos Comparados Aqui Na Terra Como Vaso Nas Mão Do Homem Às Vez Você Está Na Prova Nas Dificuldade E Não Estou Entendendo Exatamente O que Já Tece É O Homem Trabalhando Sobre O Vasco É O Homem Criando Um Vasco É O Homem Formalizando Um Vasco E Agora Gerbias Está De O Gerbias Está De União Como O Homem Trabalha Com Barco Para Comigo Esse Barco E Cada Um De Nós Também Nós Estamos Considerados Por Deus Como Barco Mas Tem Hora Que Nós Estamos Sensíveis Demais Tem Hora Que Você Tem Uma Sensibilidade Muito Forte Tem Momento Que Você Chora Tem Momento Que Você Grita Tem Momento Que Você Quer Chegar Para Cima Mas Por Que Tudo Isso Porque Você É Um Vasco Você É Um Vasco De Barco Em Vasco De Barco A Messe Cível Qualquer Coisa Que É Não É Cível E Desse Acabar E Este Lá E Este Ele Estava Fazendo Fazendo A Sua Obra Sobre As Colas Como Um Vasco Que Ele Fazia De Barco Se Quebrou Na Moura Quantos Momentos Que Você Já Tem Se Quebrado Nas Moura Quantas Vez O Nosso Deus Tentou Fazer Uma Coisa Com Você E Você Quebrou Na Moura Amém Quantas Tentativas Que O Espírito Santo Já Teve De Fazer Uma Grande Ó Na Sua Vida E Você Quebrou Na Moura Deus E Você Se Quebrou Também Nas Mãos Do Espírito Santo Quantas Vez Jesus Olhou Para Você E Falou Hoje Eu Vou Fazer Dele Um Vasco Vou Fazer Dele Um Vasco E Quando Jesus Pegou Você Com As Suas Nontes Você Quebrou Mas Eu Quero Falar Para Você Nessa Noite Que Jesus Ele Não Desiste De Fazer A Obra Da Sua Mida Jesus Não Desiste De Você O Nosso Deus Não Desiste De Você Se Você Acha Que Deus Existe De Você Você Entendeu Nada Quer Se Vem Que Houve Duas Teve Uma Duas Três Sentativas O Olheiro Trabalhando Com Vasco Existe Várias Sentativas De Jesus Trabalhar Na Sua Vida Algumas Pessoas Têm Abrir O Coração Para Deus Mas Outras Não Outras Pessoas Têm Dificultado Têm Fechado Coração E Quando A Pessoa Fecha Coração Nada Deus Pode Fazer Jesus Só Faz Alguma Coisa Em Nossa Vida Quando Nós Abrimos O Coração Quando As Pessoas Dificulta O Espírito O Santo Trabalhar Com Ela Aí O Espírito Santo Nada Pode Fazer Na Verdade É Necessário Que Você Abre O Coração Para Você Se Abençoar Para As Portas Se Abrir Para A janela Se Abrir A Necessidade De Você Abrir A Porta Do Se Talvez Assim Os Filagres Não Acontecer Na Tua Vida Ainda Porque Você Ainda Está Com Coração Fechada Talvez Assim Jesus Fez O Milagre Ainda Na Sua Casa Na Vida De Um Parente Seu Talvez Porque Você Ainda Continua Com Coração Fechada Mas A partir Que Você Abrir O Coração Jesus Vai Entrar Providência Na Sua Vida Nos Seus Negócios Na Sua Calça Na Sua Casa No Coração De Alguém Jesus Vai Fazer Alguma Coisa Água Na Na Partir Que Você Abre Coração Na Partir Que Você Dá Liberdade Para O Espírito De Deus Trabalhar Com A Vida Que Enriquece Quando Deus Fala Assim Levanta Te E Desce Levantar Hoje Para Nós É Levantar A Cabeça É Levantar Os Olhos É A Pessoa Se Levantar E Não Aceitar Ficar Caída Ou Sentada Amém Não Aceitar Você Perder Alguma Coisa Quando Deus Fala Levanta Te É Levantar A Situação Que Você Esteja Quando Deus Desce A Casa Do Levanta Descer A Casa Do Levanta É Você Orar É Você Se Consagrar Deus É Você Começar A Olhar O Tamanho Da Obra Que Deus Vai Fazer A Sua Vida Assim Como Jeremias Viu O Tamanho Da Obra Que Deus E O Olhen Estava Fazendo Na Casa Do Olhen Amém Na Assim Também Nós Também Queremos Olhar E Ver O Tamanho Da Obra Que Deus Tem Nossas Vidas Que Crêm Que É Mistério Amém Gervias Sabatê Gervias Estava Olhando Gervias O Perdido Uma Olhada O Que Queria Ver Como O 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 Vasco E Nessa Muita Vem Deus Está Começando A Trabalhar Com Você Porque O Senhor Tem Proposta De Curir Na Sua Vida Jesus Não Quer Somente Abençoar Você Na Vida Material Ou Na Vida Serenada Jesus Tem Muitas Outras Coisas Para Fazer Na Sua vida Jesus Quer Abençoar A Saúde Jesus Quer Abençoar Os Seus Estudos O Seu Trabalho O Seu Salário Jesus Quer Abençoar Abençoar Em Todos Momentos Em Todas Áreas Na Sua Vida Jesus Quer Te Abençoar Mas Para Isso É Necessário Que Você Levanta E Desce Desce Amém Na Casa Do Neio Na Casa De Jesus Na Presença De Deus Na Presença De Jesus Jesus O que Que Você Desce Na Humilhação Se Humilhar Para Deus Para Ele Abençoar Para Ele Exaltar Você E As Palmas Vem Se Possível Então Vem a mim A Palavra Do Senhor Dizendo Não Poder Eu Fazer De Vós Como Fez Este O Ele Ao Cado De Israel Diz O Senhor Este Como Pago Na Mão Do Ele Assim Sois Vós Na Mão Na Minha Mão Ao Cado De Israel Vou Repetir Não Poder Eu Fazer De Vós Como Este O Ele Ó Cade Diz O Senhor Este Como Pago Na Mão Do Ele Assim Sois Vós Na Mão Na Minha Mão Assim Sois Vós Nas Vias Mão O Ele Pega Você Nas Rodeiro O Ele De Quebra O Ale Lembra Você Estaca Zero O Ale Tente Fazer Um Novo Vasco Na Segunda Tentativa Ele Percebe Que Você Está Quebrado Ele Vai Na Terceira Tentativa Tentar Fazer De Você Um Vasco Tentar Fazer De Você Uma Grande Mulher Tentar Fazer De Você Um Grande Homem Uma Grande Jovem Uma Moça Jesus Com a Verdade Ele Tem Uma Alta Muito Grande Nessa vida Não Vale A pena Você Desistir Não Vale A pena Você Olhar Para Atrás Não Vale A pena Você Amém Chutar O balde Amém Chutar A barraca Não Vale A pena Não O Que Vale A pena É Você Segurar Na mão De Jesus Amém É Você Segurar Na mão De Deus É Você Abraçar Deus É Você Abraçar O Senhor Jesus E Sonhos Não Desistir Daquilo Que Você Mais Busca Na Tua Vida Não Vale A pena Você Existir Não Vale A pena Você Abrair Mão De Deus Não Vale A pena Você Abrair Mão Amém A Suas bênçãos Dos Seus Filagres Das Cura Das Libertações Não Vale A pena Você Abrair Mão A Tua Vida Amém O Que Vale A pena É Nós Andar Com Deus O Que Vale A pena É Você Andar Com Deus O Que Vale A pena É Você Andar De Voltada Com Senhor Jesus Qualquer Coisa Que te amarei Qualquer Coisa Que te jogar no chão Qualquer Palatório Qualquer Calúnia Tipolação Paração Quer te jogar no chão Amém Qualquer Pessoa Que Vem Paruda Na Terra Quer Destruir A Sua Vida Quantas Pessoas Que Tentam Destruir Seus Sonhos Com As Línguas Mas Na Verdade Deus Doar No De Você Amém O Mundo Quer De Rubar Você As Pessoas Querem Você Caída Mas Deus Quer Ver Você Levantar Amém Muitas Pessoas Não Quer Ver Você Realizar Se Realizando Quando As Pessoas Percebem Que Você Está Bem Aí Ela Quer Fazer Alguma Coisa Para Atrapalhar Sua Vida Levanta Uma Conversinha Lí Levanta Uma Conversinha Lá E Vai Dar E Vem Cá E Tenta Te Jogar No Meio Da Fogueira Para Tentar Lobar Os Seus Sonhos Para Tentar Destruir O Que Você Tem Na Sua Alma Quem Cree Que É Assim Nós Já Passei Por Isso Também Já Sofri Muitas Calunhas De Informação Falação Fofoca E Águas De Verbo Os Linguarunos Amém Quase Acabaram Com Minha Vida Tenta Amém.